Olá meu povo, estamos começando mais um episódio de Free Fire, Free Fire, Free Fire, isso aí. Espero que me acompanhe até o final do vídeo, não esqueçam de comentar, compartilhem e deem o like, e principalmente se inscrevam, vamos lá começar o jogo, vamos ver. Faltam oito dias, até campeonato de Free Fire, Free Fire. Ah não, é promoção, colete medalhas e resgate, prêmios, legal. Não é legal, caros, nem quero saber o que é isso, vamos lá. Tem 3 mil, não dá para criar uma sala ainda, modo clássico, né, vamos hackear. Hora de rush, não quero, estamos hackeados. Quem sabe eu ganho um pontinho. Eu não vou mudar esse personagem, mas o personagem é feio. Tá, vai você mesmo. Não fica muito demorado, depois eu mudo o personagem. Doze, treze, e let's go! Muito bonita essa ilha paradisíaca. Vai virar um mar de fogo. Um, dois, três, partidinhas, vamos ver. Dá para umas três partidinhas. Bloqueia, um, dois, para não atrapalhar. Prepare. Uh, o cara passou por mim, não era para ter passado. Não, miséria. Zero later. Uma vez eu consigo. Chega até o final. Friv Fire, embora é um jogo de tiros, o objetivo, ainda mais em modo hackeado, é sobreviver e ficar entre os primeiros aqui. Ahá, pulei a ilha. Ó, a segunda batalha, essa eu tô indo sozinho, a segunda batalha eu vou entre pessoas pra ver a opinião dos outros também no jogo. Convidar mais alguns jogadores pro modo ali, o modo, o modo grupo, né? Ah, que montanha chata! Ah, bom, vou parar com isso. Uhra! Eu ouvi tiros, viu o ícone vermelho aqui pertinho de mim. Uhra! 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 Quero um carro. Eu quero um carro. Tô cochichando, né? De ninguém, vai simbora. Se esgar o palmo grande é bom pra ficar escondido, gente. Ih, já tem gente morrendo. Eu tenho 32 só vivos. Eu quero achar um carro monstro. Eu quero achar um carro monstro. Eu até assustei, gente. Credo. Acabei de falar. Corre, 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 corre. Pernas vai que a gente quer, eu não tenho nada, não tenho colete, não tenho capacete. Oh, mas de novo. Esse cara tá bom de mira. Eu vou acabar morrendo. Ele tá me seguindo. Miserável. Ah! Miserável safado. Ah! Ah! Não, gente, vai ensinar o 6 a perder. Muito bom! Ah! Verso de 7. Vigésimo oitavo. Foi nada, não consegui matar nenhum Coisa triste Deixa eu colocar um esquadro Um esquadro O que? Eu quero um esquadro Essa musiquinha é legal, né? Oh, é isso Ai, porque eu vou ter um pouco de carboção Ai Ai Coan, Coan, Coan Não é o Coan Não é o Itú Tá faltando um, cadê o outro? Vai dormir, amor Vai dormir, amor Apareceu Você quer ficar na neve? Puxa a fila Dois, três e já E aí Eu já achei uma arma Uma mira Ah não, a mira não Opa Tem um que parou muito longe Número 2 Número 2 Cadê? 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 Eu já fui assaltada essa casa O que você fez para morrer? Vamos tentar chegar Vou tentar, né? Vamos ver se dá tempo Fica parado aí, eu sei que está morrendo Para parar de desfazar A gente pensa que é aqui Pietro, mas não é não, né? Morreu Vai dar não, pô Morreu Vai morrer também É só isso aí É só isso aí Ó, né? É só isso aí É só isso aí É só isso aí Ah, tá bem, já parou Ah, tá bem, já parou Até agora eu só tô com um negócio Eu pensei que era alguém, ó, Bidu Eu pensei que era alguém pra você Opa, onde você está atirando? Opa, gente, fica quieta Eu acho que vai ter se centrar Opa, gente, fica quieta Opa, gente, fica quieta Não tem mais nada pra pegar, cara Não tem mais nada pra pegar, cara Não vai dar pra subir por aí Eu vou é vazada aqui Vem, Bidu Agora Agora Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Vamos ficar Espera aí, sua hora Deixando pra trás Coisa feia Pronto, subi Pronto, subi Vem, Bidu 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 Ata um dropar e sei que tem um carro monstro É só dropar mesmo É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro Tá Tá, precisa na mochila 2 Tá, precisa É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro É só dropar e sei que tem um carro Que αποar e sei que ali Là É só dropar e sei que tem um carro Se inscreva no canal. Me acharam. Já éramos. Não é mais. Eu ganhei 30 pontos. O cachorrinho está bom. Tchau, tchau. 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 E aí, gente, por hoje é só. Vamos ficar com esse por hoje, tá bom? Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, dar o like. E tem um like também. Então, até a próxima.